E aí galera, muita gente perguntando qual aditivo que eu recomendo, qual aditivo é bom. Vou mostrar pra vocês aqui um aditivo que é bom e tem um bom preço também. Esse aqui ó, Delphi. Esse aditivo da Delphi, orgânico, ele é um aditivo relativamente barato e não é tão caro, né? A gente fica vendo aí aditivo da Vurt, por exemplo, que eu usava. Parei de usar porque eu acho o preço muito caro e oferece a mesma coisa que esse aditivo da Delphi, que é uma marca de componentes aí de automóveis. Uma marca boa, vem numa proporção bacana. Esse aqui é o concentrado, né, Onael? Esse é pra diluir, né? Então vai ser colocado aí dois aditivos, dois a três aditivos pra quantidade de água que tá no carro. Então, é uma marca barata, tá? Uma marca bem acessível e atende bem, ok? Então, outras marcas aí que eu posso recomendar aí pra turma. Um aditivo da... vamos lá, paraflu é bom. Texaco, Petrobras. A única marca que eu não recomendo é aquela base de polímero. Aquele negócio de noventa e tantos por cento de água. Aquilo não presta. Procure o aditivo que tem etileno-glicol na fórmula. Beleza? Não, Aspiro? É isso aí. Hã? Ó, ó, viu aqui? É isso aí. É isso aí. E esse carro, o que que tá fazendo, Daniel? Esse aqui vai trocar corredentada, vai ver um vazamento de água. E um barulho que tá na dispensão quando arranca. Ah, tá. Então, quando arranca faz um barulho, né? É. Motorzinho 1.616, válvulas. Esse é o Step A, que é o avanço do motor torque, né? Naquele anti-step A. Coletor plástico. Parece com o motor do Brava, mas o miolo é diferente. O curso e o diâmetro são diferentes, apesar de manter a mesma cilindrada. Show de bola. Aí, vamos dar uma olhadinha como é que tá o andamento desse maré que não fica pronto. Ei, carrinho que tá demorando a ficar pronto, viu? É tanta pecinha pra chegar. Ah, tá. Tava faltando essas pecinhas aqui, ó. Esses acabamentos plásticos aqui que estavam faltando. Aqui, aqui. E também vai entrar a capa, também de proteção nova. Aqui a corredentada montada. Tudo bonitinho. Suporte substituído. Show de bola. Motor 1.816 da Fiat. Família Free. Já com a corredentada substituída. A capa já tá montada. A correde acessórios também tá montada. E os eletroinjetores foram retirados aí pra banho de ultrassom. Aqui tem uma bucha quebrada no lugar. E pra sacar essa bucha, dá um certo trabalho. A gente tem que usar uma ferramenta adaptada. Sabe o que era essa ferramenta aqui? Era uma bomba d'água de maré. E depois a gente tira só esse miolo dela aqui. E dá pra poder fazer um saca pra essa bucha quebrada que tá aqui no motor. Galera, o Ford Fusion. Essa barca aqui, né? Essa nave. O motor desse aqui é o 4 cilindros, né? 2.5. Tá aguardando ainda chegar da concessionária as peças de suspensão. Bom, mandaram peça errada. Então vamos esperar agora vir as peças corretas aí pra poder colocar aí a suspensão do carro em dia pra mandar pro alinhamento. Outro carrinho que tá aqui mexendo é o Ford Fiesta. Agora já com o aditivo montadinho, na proporção. Olha só como é que fica. Teve que trocar o reservatório de expansão porque o aditivo que esse carro usava antes sujou o reservatório todinho. Ali parece que já encontrou o vazamento d'água aí, né? É. Tirar uma água aqui, ó. É. Foi colocada ali a bombinha de pressão e a água já tá descendo aqui, ó. É, vamos torcer pra ser só uma mangueira, né? Porque senão vai ser um radiador. Aí vai ficar complicado. Galera, vamos lá continuar por dentro da oficina? Seguinte. Seguinte. Cabeçote do Fire aí, ó. Cabeçote do T-Jet. Chegou, tá embaladinho. Belezinho. Válvulas retificadas. Belezinha, tranquila. Deixa eu ver o que é mais aqui que foi feito. Limpeza normal. Troca de retentores. Guias. Padrão. Tá top. O Fusion vai ter que buscar as peças na concessionária. Mandar errado, então a gente vai lá buscar. Mais um Rondinha Civic. E essa aí? Será que o cara vai fazer o serviço? A gente tá dando, sei lá, Ronda Civic. Não sei o que tá acontecendo com os donos desse carro, não. O pessoal do Maré autoriza fazer cinco, sete mil reais. E o pessoal de Ronda Civic tá meio devagar. Vamos ver se isso daqui é diferente. Ai, 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 ai. Mas vamos lá aqui. Ô, Saulão. Achou a mangueira que tava vazando? É, na abraçadeira. Tava vazando na abraçadeira? Na abraçadeira. É naquela abraçadeira que vai aqui debaixo? É. Aquela ali? É. Deu um aperto nela? Ainda não. Ela vai ter que trocar a abraçadeira. Ah, vai ter que trocar, né? Põe aquela abraçadeira mais larga. Mais larga, isso aí é funcionário. Boa. Então o cara deu sorte, não é radiador. Não. Maravilha. A Rondinha Civic vai pra elevador agora. Vamos ver se aqui acha que o cara é caveira. E o T-Jet tá ali, aguardando as juntas. Cabeçote do T-Jet, né? É, eu filmei ele agora. Só que as juntas vai demorar um pouquinho pra chegar, né? E esse aí? Que dia que funciona? O carro tá montado já. O que que tá faltando agora? Colocar uns detalhes aqui, montar o resto aí. Porte. Porte, mangueiras. Viu? Chicote foi recuperado. Deu um trato no chicote? Deu um trato certinho. Tava passando todo por baixo lá, como sempre. Tá todo jogado, né? Tá todo fora do lugar. O chicotezinho agora tá no lugarzinho certinho. Maravilha. E é isso aí. O pessoal tá querendo ver a Paraty. Eu vou colocar ela daqui a pouco aqui pra dentro e mostro pra vocês como é que ela tá. Bom, Turma, eu queria mostrar a Paraty pra vocês pronta. Ela tá ali, ó. Prontinha. Mas não vou mostrar agora não. Amanhã vou mostrar pra vocês. Ainda falta colocar aquela tampa bonitinha por cima. Mas o carburador tá afinadinho. O carrinho ficou padrão. Ficou show de bola. Beleza? Então amanhã no Portanto da Oficina eu mostro pra vocês como é que tá a Paraty. Pra você que acompanha o canal. É aquela novelinha. É aquele seriado. Você fica esperando o resultado de um carro. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas a Paratosa... Tem que falar dela, né? Muita gente gostou desse vídeo. Muita gente gosta desse carro. Então eu vou mostrar pra vocês amanhã. Tá bom? Portanto da Oficina, fica por aqui. Se você gostou, agora aí, ó. Like básico. Tá bom? Abraço, turma. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho